Se beber, hoje fosse a minha única opção Pra pôr um curativo no meu coração Até te esqueceria por cinco minutos Mas não pra sempre É a primeira vez que eu vou sair sozinho E o banco do carona hoje tá tão vazio Até bateu saudade do seu mau humor E quando me chamava de amor Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Falhou de novo na estaca Zero, caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Falhou de novo na estaca Zero Seja hoje esticado, sucesso ou santa Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Respeitei a sua decisão E quando a gente terminou Meu coração não aguentou, juro Mas foi só te ver Caiu a ficha do quanto eu te quero Que recaída eu tô falando sério Parei, pensei e não me segurei Falhou de novo na estaca Zero, caiu a ficha do quanto eu te quero Parei, pensei e não me segurei Falhou de novo na estaca Zero, do Cds, o Moraço, o Mestreira Em nome de Luís do Paredão, entretenimentos, áudio mix Um, Deus, o Mestreira Em nome de Luís do Paredão, entretenimentos, áudio mix